Bom, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe. Para você que está ligadinho no canal, Luiz Castro é o sonho milionário do presidente Marcelo Teixeira. O Santos agora muda o foco e prioriza a contratação do treinador português. O que pode pegar é o altíssimo salário que Luiz Castro ganhava no Alnácer e também no Botafogo, seus dois últimos clubes. Vamos dar detalhes sobre o treinador português que interessa ao Santos. Renato Gaúcho também foi contatado pela diretoria Santista. Cuca e Pedro Caixinha correm por fora. Tudo sobre a busca do Peixe por um novo treinador. Vamos falar também sobre Leandro Zago, que será o treinador do Santos na partida contra o Esporte no próximo domingo. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, Luiz Castro, treinador português, 63 anos, última passagem pelo Alnácer da Arábia, interessa ao Santos Futebol Clube. Luiz Castro já recebeu um contato da diretoria Santista e agora aguarda os próximos passos. O que de fato pede Luiz Castro é um projeto esportivo interessante e o Santos deve apresentar esse projeto esportivo ao treinador português nos próximos dias. De acordo com a jornalista Ana Canhedo e também Iago Rudá do GE, não está descartada a possibilidade de um diretor do Santos Futebol Clube, um representante do Peixe, viajar até a Europa, até Portugal, para conversar pessoalmente com Luiz Castro, tentando convencer o treinador português a assumir o Peixe. Luiz Castro recentemente concedeu uma entrevista dizendo que o que mais interessa para ele não é a questão financeira e sim a questão esportiva. Luiz Castro disse que já está realizado financeiramente, portanto não será o maior salário que vai convencer ele de treinar o time A ou o time B, mas sim o bom projeto esportivo e é nisso que o Santos acredita. É claro que o Luiz Castro ganhava um salário altíssimo aqui quando treinou o Botafogo e depois um salário ainda maior, pelo menos três, quatro vezes maior, quando foi treinar o Alnácer. Então o Santos tem ciência que financeiramente é um treinador que se quiser ganhar o que ganhava no Alnácer está totalmente fora da realidade. Mas o Santos aposta justamente no projeto esportivo e claro, na força da marca Santos para tentar convencer o treinador Luiz Castro. Luiz Castro que já treinou o Alnácer, o Botafogo, o Aldo Rail, o Shakhtar e também o Vitória de Guimarães, o Chaves, o Rio Ave, o Porto. Portanto, está aí os clubes que passou o Luiz Castro, treinador bastante experiente, com muita bagagem e é visto como um treinador moderno pela diretoria Santista. O presidente Marcelo Teixeira, neste momento, prioriza o Luiz Castro. O Santos que também entrou em contato com o Renato Gaúcho, que já disse que não ficará no Grêmio para o ano que vem. Renato Gaúcho quase veio ao Santos Futebol Clube quando o Andrés Ueda era o presidente do Peixe. Renato chegou a ficar muito próximo de assinar o contrato com o Peixe, mas na hora H declinou do projeto. Agora o Santos entende que o Renato Gaúcho também é uma opção interessante. Neste momento, Luiz Castro é a prioridade número 1, Renato Gaúcho prioridade 2. E correndo por fora, o Cuca, que é um nome sempre muito falado na Vila Belmiro, que está sem clube. E também o Pedro Caixinha. Neste momento, Pedro Caixinha perde força nos bastidores do Santos Futebol Clube. Também já foi feito o contato. Pedro Caixinha está em Portugal, mas as negociações esfriaram. Não evoluíram as negociações com o Pedro Caixinha. É claro que tudo pode mudar de um dia para o outro, né? Por isso que essa lista de nomes tem, neste momento, pelo menos quatro nomes. Luiz Castro, Renato Gaúcho, Cuca e Pedro Caixinha. A busca do Santos Futebol Clube, neste momento, estaria concentrada nesses quatro nomes que eu citei. Luiz Castro sendo o primeiro nome da lista e o sonho milionário do presidente Marcelo Teixeira. E aí, meus amigos varandeiros? Coloque aí nos comentários qual desses nomes lhe agrada mais. Qual nome que eu citei é o mais interessante e por quê? Coloque aí nos comentários. Olha, vou opinar aqui rapidamente. Luiz Castro seria muito legal ter Luiz Castro no Santos. O trabalho que ele fez no Botafogo realmente foi um trabalho espetacular. No primeiro momento não deu muito resultado, depois surtiu efeito e o Botafogo jogava muita bola. E olha, era um elenco com investimento, mas não era um elenco brilhante do Botafogo e tinha muito mérito o Luiz Castro, né? É claro que ele vai precisar de algum tempo para fazer com que a engrenagem funcione. Ele é um treinador muito trabalhador e, acima de tudo, estudioso. Concordo com o termo moderno. Acho que ele realmente, por mais que tenha 63 anos, é um treinador bastante atualizado e cairia muito bem no Santos Futebol Clube. Me agrada demais. Renato Gaúcho é o boleirão, né? O Renato é o boleirão. Seria interessante, em termos de marketing, o Renato Gaúcho no Santos. Mas eu confesso que, acho que a fila andou. Eu optaria por um treinador estrangeiro. Com isso, eu descartaria o Renato Gaúcho e também o Cuca. Olha, eu não duvidaria nada se o Cuca for o treinador do Santos o ano que vem. Isso porque o Marcelo é muito preso às superstições, preso ao passado. O Cuca já foi treinador do Marcelo Teixeira no passado. Então, não sei. Eu não duvidaria em nada se o Cuca, mais à frente, for anunciado como treinador do Santos Futebol Clube. Volto a dizer, o Santos vai enfrentar problemas para concluir negociações como Luiz Castro, o próprio Renato Gaúcho, que são treinadores caros. O Caixinha, menos. Esse é um treinador mais acessível. Mas os dois nomes que eu citei são treinadores caríssimos. Então, pode sim pintar um Cuca. Eu não descartaria e não tiraria da lista. E o Pedro Caixinha? Nome que foi o primeiro desses, né? Que foi contatado pela diretoria Santista. Por mais que o clube negue, que o Pedro Caixinha também negue, o Pedro Caixinha já teve contato com a diretoria Santista. E o Santos já sabe quanto precisa pagar para ter Pedro Caixinha. Quais são as condições para contratar o treinador português. Neste momento, esfriaram as conversas entre Santos e Pedro Caixinha. Eu acho que é um nome muito interessante. Para mim, seria um bom nome para comandar o Santos Futebol Clube. E teve um ótimo 2023. Em 2024, realmente, o Pedro Caixinha não foi bem. Mas muito por conta também das grandes mudanças que aconteceram no Bragantino. E também do investimento menor. A Série A está com nível muito competitivo. E o Bragantino acabou, de alguma forma, vendendo seus principais jogadores. E a conta chegou. O Bragantino está pagando o preço de tantas mudanças. E de não ter conseguido se reforçar a altura comparado aos jogadores que deixaram o clube. Então, o Pedro Caixinha também teve responsabilidade. Mas não é o único culpado pela campanha ruim do Red Bull Bragantino. Eu vejo o Caixinha como bom treinador. E, para mim, seria um nome muito interessante. Um custo-benefício ótimo. O Pedro Caixinha, no meu entendimento. Meus amigos varandeiros, Leandro Zago vai comandar o Santos na próxima partida contra o Esporte. Partida final do Campeonato Brasileiro da Série B. Leandro Zago é recém-chegado no Peixe. Ele veio substituir Orlando Ribeiro, que deixou o comando no Sub-20, alguns meses atrás. Leandro Zago, pelo Santos Futebol Clube, em 2024, comandando o Sub-20 e também os aspirantes, tem nove jogos, seis vitórias, dois empates e uma derrota, 74% de aproveitamento. 16 gols pró, 10 gols sofridos. Ele chegou às quartas de final do Paulistão Sub-20 e à semifinal dos aspirantes Sub-23. O Santos, que ontem, acabou sendo eliminado pelo Botafogo, na Vila Belmiro, perdendo nas penalidades máximas. Marcelo Fernandes será auxiliar de Leandro Zago no próximo domingo. Tá aí, meus amigos varandeiros, as informações do Peixe aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu galera! Tchau! Tchau!